O portal UOL divulgou hoje a segunda parte da entrevista dada pelo ex-presidente Lula aos jornalistas Flávio Costa e Leonardo Sakamoto na última quarta. Lula falou sobre uma possível candidatura à vice-presidência em 2022 e se convidaria a Marta Suplicy para voltar ao Partido dos Trabalhadores. Acompanhe. Eu, sinceramente, não gostei que a Marta saiu do PT. Eu tenho uma boa relação com a Marta, uma boa... até relação, não só política, relação de gratidão. Durante muito tempo o PT se reunia na casa do Eduardo Suplicy e a Marta, que não tinha nada conosco, ela era apenas uma... tinha o consultório dela na casa dela, era uma sexólica famosa, sabe? Tinha um programa na Globo, que era o TV Mulher, em que ela falava, e ela suportou o PT durante muito tempo na casa dela, foram muitos jantar na casa dela. Então eu tenho gratidão pela Marta. Se um dia ela resolveu sair do PT por divergência com o PT, sabe? E se ela amanhã quiser voltar, da mesma forma que ela entrou a primeira vez, da mesma forma que ela saiu, ela pode voltar e conversar com o PT. Sabe, eu não vejo nenhum problema. A Erundina saiu do PT e depois a Erundina votou para o PT. E depois saiu outra vez. Mas veja, o partido político não tem um cadeado na porta. Tem compromisso ideológico. Se a Marta quiser votar, ela tem relação com todo mundo e ainda continua sendo a prefeita mais bem avaliada em pesquisa da opinião pública em São Paulo. Eu estou disposto a não ser candidato a nada na minha vida. Eu já fui presidente da República. O problema é que essas perguntas que são bem feitas e que são de boa fé, muitas vezes elas serão interpretadas de forma negativa. Aí, Lula aceita ser vice, Lula aceita, eu aceito ser nada, eu aceito ser cabo eleitoral, a depender das circunstâncias políticas. É muito difícil num país que tem um partido como o PT, você achar que o PT não terá candidato a presidente da República. É muito difícil. O ex-presidente Lula reafirmou agora à tarde que não aceita o pedido de progressão de pena feita pelo Ministério Público porque vai buscar sua liberdade plena. Foi o que revelou, após o encontro com Lula em Curitiba, o advogado Cristiano Zanin. Segundo ele, uma decisão liminar do STF garante a Lula o direito de ficar na superintendência da Polícia Federal em Curitiba até que a corte julgue um habeas corpus solicitado pelo ex-presidente. Essa liminar foi concedida quando a justiça decidiu que Lula deveria ser transferido de Curitiba para o presídio de Tremembé, em São Paulo, o que acabou não acontecendo. O presidente reafirmou hoje que não aceita o pedido do Ministério Público para progressão de pena porque o que ele busca é o reconhecimento da sua inocência, é a nulidade de todo o processo em razão do conluio que houve entre juiz e acusação e, por consequência, o fato de que ele não teve direito a um julgamento justo. Então, com base nessa posição hoje reafirmada pelo ex-presidente Lula, nós encaminharemos à justiça uma petição exatamente nesse sentido, para que seja indeferido o pedido do Ministério Público. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.